Hoje vamos falar sobre o fim das Angels da Victoria's Secrets, o fim de um império. Há alguns dias, o mundo recebeu a notícia de que as Angels da Victoria's Secrets, aquelas super modelos, super magras, definição do padrão de beleza, que faziam os desfiles, que eram verdadeiros shows, sempre no Natal, no final do ano, de lingerie, sabe? Então, elas não vão mais representar a marca e eles não vão mais fazer esses desfiles de final de ano, que acontecia desde 1995. O show que a marca de lingerie fazia todos os anos com as super modelos, chamadas de Angels, Anjos na tradução do inglês, foi cancelado indefinidamente dois meses depois do fashion show da Savage X Fenty, marca de lingerie de Riri e Rihanna maravilhosa, que aconteceu tudo isso em Nova York. E que foi babado, né, gente? Riri arrasou nesse desfile, que mostrou representatividade, iniciativa e muito poder. E claro que uma marca com tanto poder e tão diferente da Victoria's Secrets, ganhando tanto espaço no mercado como a Savage X Fenty, passa uma mensagem difícil de ignorar pra Victoria's Secrets, né? E a reação da Victoria's Secrets foi justamente rever, finalmente, a cultura de misoginia, gordofobia e falta de inclusividade e representatividade deles. Pelo menos, aparentemente. As Angels estão sendo substituídas pelo coletivo VS Collective. As participantes do coletivo são mulheres que representam o propósito da marca por serem quem são, não somente pela beleza. São ativistas, artistas, atletas e modelos também, de todo lugar do mundo. A gente, inclusive, conversou lá no Clubhouse com a top model Carol Ribeiro, Caroline Ribeiro, minha amiga maravilhosa. Ela foi uma Angel e esteve nas passarelas da Victoria's Secrets. E ela contou pra gente o que pensa sobre esse novo posicionamento da marca. Olha só. Meu primeiro desfile pra VS foi em 99, mas tinha uma coisa por trás daquilo, aquela coisa do beijinho, do culto ao corpo, por mais que eu seja magra, sempre fui muito magra, muito alta. A nossa turma era um outro padrão de beleza quando você faz moda. Aquela hipersexualização do corpo feminino me incomodava muito mais do que qualquer outra coisa, assim, sabe? Hoje, eu, escutando de outras pessoas os outros incômodos, aí você coloca numa mala tudo isso, é um absurdo, né? O que a gente... A gente levantava a bandeira de uma marca, de certa forma, mas eu te confesso, eu sempre falei isso, eu me senti incomodada. Não era uma coisa que eu fazia feliz, sabe? A gente ainda, no meio da moda, por mais que a gente fale muito sobre mudanças, sobre vários corpos, formas, e que a gente tem que ser mais diverso. Eu acho que eu já até tive essa conversa contigo, o mercado ainda é muito resistente. É total estrutural. Então, a gente tem um longo caminho. Não basta só a Victoria's Secret colocar sete, eu acho que são sete mulheres, né, nessa VS Collective, e achar que tá tudo bem. Eu acho que tem que ter todo um trabalho por trás da mudança real de comportamento. Mas isso já vem mesmo muito atrasado, né? Vamos combinar. Teve que rolar muita controvérsia envolvendo a marca, que preferiu cancelar o show em 2019 a ter um desfile diverso. Ed Hazek, ex-executivo da marca, disse numa entrevista à Vogue que não teria pessoas trans no desfile porque, abre aspas, o show é fantasia. E que não teriam modelos plus size no palco porque, abre aspas novamente, ninguém se interessa por isso. Já Martin Waters, nomeado presidente executivo da marca em fevereiro desse ano, assume o atraso da Victoria's Secret e declara, abre aspas, quando o mundo estava mudando, demoramos muito pra responder. Precisávamos deixar de ser sobre o que os homens querem e ser sobre o que as mulheres querem. E parece que é isso que eles querem se tornar, né? Sobre mulheres e para mulheres. Saem os esquemas e os laços suspeitos de um CEO bilionário e entra um coletivo de mulheres que encontrará uma equipe executiva inteiramente nova e um conselheiro de administração no qual todas as cadeiras, exceto uma, serão ocupadas por mulheres. Com essa mudança de gestão, o posicionamento, os produtos e até mesmo os desfiles, parece que a marca está caminhando por uma mudança em que mulheres dentro do padrão seminuas não são mais o carro-chefe da empresa. Rihanna impactou mesmo o mercado, né não? Quando a gente para para ver a Savas X Fenty de Rihanna, a gente percebe que essa marca é totalmente o oposto. É uma empresa encabeçada por mulheres, trazendo diversidade em todas as áreas. Desde o primeiro momento, a marca de Rihii tem como objetivo explorar e mostrar a sensualidade feminina para mulheres. A Vitara Secrets foi completamente feita a partir do male gaze, da perspectiva masculina da sensualidade das mulheres. Já a Savas X Fenty, desde o começo, foi construída para trazer o que as mulheres querem. E isso inclui ver pessoas com corpos que parecem o seu, com peles que parecem a sua, com um senso de sensualidade que parecem o seu na passarela. E não só mulheres que são a definição de ideal inalcançável de magreza e de beleza, desfilando em lingeries que, com certeza, não vão ficar tão glamourosas em corpos fora do padrão. A Vitara Secrets, ela sempre me atingiu de vários níveis, em vários momentos, né? Eu lembro que quando eu assistia o desfile no final do ano e eu trabalhava com jornalismo de moda, falava sobre esse assunto sempre no final do ano, eu queria ser uma angel. Eu queria ter a barriga negativa da Kent Swannepoel. Não sei se vocês lembram disso, que surgiu a barriga negativa da Kent Swannepoel, então eu queria ter a barriga pra dentro, uma linha da barriga. Eu queria ser uma angel. Quem não queria ter esse título? Quem não queria ter aquele corpo, né? Que era o áudio, a definição do padrão de beleza. E ainda com tudo englobado de anjo, né? Um anjo que tem toda essa definição moral ainda do comportamento, do beijo, do que é sexy, né? Então você tem que ser uma virgem perfeita, né? Então, com a Rihanna, com a Rihanna, que enfim, eu sou fã da Rihanna em todos os níveis, mas com a Rihanna, ela trouxe tanta representatividade, todo mundo de lingerie, e todo mundo de lingerie mesmo, tipo, literalmente dançando, diversidade de corpos gigantes, todo mundo não só desfilando, como dançando, pra cima e pra baixo, jogando o corpo, jogando a bunda, jogando o quadril, jogando tudo. Aquilo é representatividade. Eu fico até arrepiada de falar de tanto que a gente se vê em vários lugares ali, a gente, no final das contas, lembra, caramba, é sobre a peça de roupa? Não, é um conceito, é uma cultura, é uma mudança cultural. É sobre isso. Ela fez tanta pressão que ela tá mudando, literalmente, uma cultura, porque o fim desse império é o fim de uma cultura que oprime e enaltece a magreza durante anos, perpetuando isso. A verdade é que mulheres normais, elas só poderiam sonhar em se parecer com as angels, como eu sonhava. E por que sonhar e se sentir cada vez mais insatisfeita consigo mesma? E pior com a comparação, né? Se você pode ter uma coisa que te representa, que te inclui, que te torna linda em outra marca. Você tava sabendo dessa notícia? Me conta aqui nos comentários o que você achou disso e compartilha com todo mundo, porque eu achei realmente um marco histórico o fim das angels. E aí, o que é que vai ser agora? Bora esperar, bora ficar de olho e bora também cobrar se a gente não perceber que a marca tá cumprindo. mas vamos acreditar, né não? Um beijo no quinto colega em cima e a gente se vê no próximo vídeo.